Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 A árvore da vida, ó Senhor, é a vossa cruz. Feliz é todo aquele que não anda, conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Por isso os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos na assembleia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos. Amém. A árvore da vida, ó Senhor, é a vossa cruz. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo o consagrei. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o Seu Ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o Seu domínio. E se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu Filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Concentre o férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição. Com temor servir a Deus, rendei-lhe glória, e prestai-lhe homenagem com respeito. Se o irritares, perecereis pelo caminho, pois depressa se acende a sua ira. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo o consagrei. Sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, Ele não acha salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do monte santo Ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vim de salvar-me. Vós que feristes em seu rosto os que me atacam. E quebrastes aos malvados os seus dentes. Em vós, Senhor, nós encontramos salvação. E repouse a vossa bênção sobre o povo. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Sois vós o meu escudo protetor. A minha glória é que levanta a minha cabeça. A minha glória é que levanta a minha cabeça. Do Livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e lhe disseram. Assim disse o Senhor Deus de Israel. Deixa o meu povo partir para me oferecer sacrifícios no deserto. Ele, porém, respondeu. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel partir. Eles disseram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir a três dias de marcha no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, a peste e a espada virão sobre vós. O rei do Egito respondeu-lhes. Moisés e Arão, por que distraís o povo de seus trabalhos? Ide para as vossas tarefas. E o faraó acrensetou. A população do país é muito numerosa. Vós vedes que a população aumentou e quereis agora fazer com quem interrompa as suas tarefas? Naquele mesmo dia o faraó ordenou aos inspetores o povo e aos capatazes, dizendo. Não forneçais mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziais antes. Que eles mesmos juntem a palha necessária. Exigi, porém, a mesma quantidade de tijolos que antes, sem diminuir nada. Pois são os preguiçosos e por isso gritam, dizendo. Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Carregai esses homens com mais trabalho e que realizem suas tarefas. E não deis ouvidos a palavras mentirosas. Os inspetores o povo e seus capatazes foram, pois, dizer ao povo. Assim disse o faraó. Não vos ou mais palha. Ide e juntai a vós mesmos onde a puderdes encontrar. E, nem por isso, se diminuirá em nada o vosso trabalho. O povo, então, se despeçou por toda a terra do Egito em busca de palha. Mas os inspetores de obras os pressionavam, dizendo. Completai a tarefa marcada para cada dia, como faziais quando vos davam palha. E os inspetores do faraó açoitaram os capatazes dos filhos de Israel, que eles haviam nomeado, alegando. Por que não completaste nem ontem nem hoje a mesma quantidade de tijolos que faziais antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar ao faraó e clamaram. Por que tratas assim os teus servos? Não nos fornecem palha e exigem a mesma quantidade de tijolos. Nós, os teus servos, somos açoitados, mas o culpado é o teu povo. O faraó respondeu. Sois nos preguiçosos e por isso dizeis. Vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. E, agora, ide trabalhar. Não vos será dada a palha, mas deveis produzir a mesma quantidade de tijolos. Os capatazes dos filhos de Israel viram-se em má situação porque eles diziam, Nada se diminuirá do número de tijolos que há vez de fornecer cada dia. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles e lhes disseram, Que o Senhor vos examine e vos julgue, pois os tornastes odiosos aos olhos do faraó e de seus servos, E lhes pusestes na mão a espada para nos matar. Então Moisés voltou-se para o Senhor e disse, Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, Ele tem atormentado o teu povo e tu de modo algum o libertaste. E o Senhor disse a Moisés, Agora verás o que eu vou fazer ao faraó. Por mão forte deixará partir os filhos de Israel e será mesmo coagido a expulsá-los da sua terra. Moisés dirigiu-se ao faraó e lhe disse, Deixa ir o meu povo para que no deserto me faça uma festa. O Deus dos Hebreus mandou-me dizer-te, Deixa ir o meu povo para que no deserto me faça uma festa. Nos comentários sobre os salmos de Santo Agostinho e o Bispo. Ouvi, ó Deus, a minha súplica, atendei a minha oração. Quem é que fala assim? Parece ser um só. Nos confins da terra a voz eu clamo e em mim o coração já desfalece. Então já não é um só, e contudo é somente um, porque o Cristo, de quem todos somos membros, é um só. Como pode um único homem clamar dos confins da terra? Quem clama dos confins da terra é aquela herança a respeito da qual foi dito ao próprio Filho. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra por domínio. Portanto, é esse domínio de Cristo, essa herança de Cristo, esse corpo de Cristo, essa igreja de Cristo, essa unidade que somos nós que clama dos confins da terra. E o que clama? O que eu disse acima? Ouvi, ó Deus, a minha súplica, atendei a minha oração. Dos confins da terra eu vos clamo. Sim, clamei a voz dos confins da terra, isto é, de toda parte. Mas por que clamei? Porque em mim o coração já desfalece. Revela com estas palavras que ele está presente a todos os povos do mundo inteiro. Não rodeado de grande glória, mas no meio de grandes tentações. Com efeito, nossa vida, enquanto somos peregrinos neste mundo, não pode estar livre de tentações, pois é através delas que se realiza nosso progresso. E ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Ninguém pode vencer sem ser combatido, nem pode combater se não tiver inimigo e tentações. Aquele que clama dos confins da terra está angustiado, mas não está abandonado. Porque foi a nós mesmos que somos o seu corpo que o Senhor quis prefigurar em seu próprio corpo, no qual já morreu, ressuscitou e subiu ao céu, para que os membros tenham a certeza de chegar também aonde a cabeça os precedeu. Portanto, o Senhor nos apresentou em sua pessoa quando quis ser tentado por Satanás. Liamos há pouco no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio no deserto. De fato, Cristo foi tentado pelo demônio, mas em Cristo também tu eras tentado, porque ele assumiu a tua condição humana, para te dar a sua salvação. Assumiu a tua morte, para te dar a sua vida. Assumiu os seus ultrajes, para te dar a sua glória. Por conseguinte, assumiu as tuas tentações, para te dar a sua vitória. Se nele fomos tentados, nele também vencemos o demônio. Consideras que o Cristo foi tentado e não consideras que ele venceu? Reconhece-te nele em sua tentação. Reconhece-te nele em sua vitória. O Senhor poderia impedir o demônio de aproximar-se dele. Mas, se não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer na tentação. Reconhece-te nele em sua vida. Farão guerra contra ti, mas não vencerão, porque eu, diz o Senhor, contigo estarei, e eu hei de te livrar. Da espada escaparás, e tua vida salvarás, porque eu, diz o Senhor, contigo estarei, e eu hei de te livrar. A voz, ó Deus, louvamos, a voz, Senhor, cantamos, a voz, eterno Pai. Adora toda a terra, a voz, cantamos, anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 santo. Senhor, Deus do universo. Senhor, Deus do universo. Senhor, Deus do universo. Proclamam os céus e terra. A vossa imensa glória. A vossa imensa glória. A vossa celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas. A nobre multidão. E o luminoso exército Dos vossos santos martiriz A voz por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente Dimensa majestade E adora juntamente O vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da glória Do Pai eterno Filho Nasceste de uma Virgem Afim de nos salvar Sofrendo vós a morte Da morte triunfastes Abrindo aos que têm fé Dos céus do reino eterno Sentastes à direita De Deus do Pai da glória Nós cremos Que vós Senhor remistes Com sangue precioso Amém 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 Amém